E aí, gente, Flávia de Mixologista aqui, trazendo mais uma receita para vocês. Hoje vai ser nessa taça maravilhosa. Adivinha o que vem aqui? Isso mesmo, gin. Só que não vai ser a sua gin tônica clássica. Esse é um drink clássico chamado Bramble. É um drink que ele vai batido e com adição de tônica. Para quem não gosta muito do sabor da água tônica, ele dilui bastante. Bem azedinho. Cítrico e refrescante ao mesmo tempo. Vamos à receita? Coqueteleira para ele. Vamos fazer a versão com e sem álcool. 25 ml de limão tai chi. Aquele meio copinho da cachaça, né? Que a gente tem em casa, clássico. Então metade dele de limão, que é metade do dosador. Colher bailarina. Se você não tiver uma bailarina, pode ser uma colher normal que você tenha, só que não muito cheia. Ela pode ser mais rasa. Mas o ideal é ser duas bailarinas. Açúcar normal. Hortelã para cada drink de seis a oito folhas, mais ou menos. Vamos pegar o nosso molhozinho de hortelã. E finalizando, o alcoólico com gin. Uma dose, 50 ml, que é o equivalente àquele copinho de cachaça, se você não tiver o dosador. E na nossa versão sem álcool, nós vamos colocar uma dose de água comum. Ou água de coco. Aqui eu vou colocar água de coco para ficar mais refrescante. Por que é legal a gente colocar essa dose de água? Para poder dar o volume para depois ter a adição correta da tônica. Se eu não coloco nada, eu teria que botar muita tônica, né? Se a ideia é tirar o excesso do sabor de tônica. Então a gente dá aquela diluída. Vamos colocar gelo. Vamos deixar também a nossa taça gelando, enquanto a gente bate o coquetel. Bastante gelo, gente. Até em cima mesmo. Essa taça, ela pede bastante gelo. Vamos lá. O nosso utensílio strainer, aquele nosso amigo, para segurar o gelo aqui e não precisa de peneira. Esse é legal, ele tem uns floquinhos de hortelã que estão bem batidinhos. Vamos ao alcoólico. É bom bater bem, gente, para diluir bem o açúcar, com o limão e o gin ficar mais suave também. O gelo cria aquela água e dilui bem os componentes. Agora a gente vai completar com tônica, tanto com quanto sem álcool. Olha que maravilha. Vocês acham que tá bonito? Ainda vai ficar muito mais. Esse aqui particularmente é um dos meus favoritos. E esse drink agora, ele tem a parte bem bonita dele, que é o licor de cassis. Ou o xarope de cassis. Como a gente está fazendo a versão com e sem álcool, tanto a alcoólica quanto a sem, pode ser o xarope de cassis que vai dar o mesmo sabor. Não precisa comprar um de cada, ter um de cada, para fazer o drink alcoólico. Sem misturar tudo, a gente chega aqui embaixo, para fazer o degradê chegar só na metade do drink. E ele fica de duas cores. Para decoração, você pode escolher colocar um raminho de hortelã, pode colocar uma rodela de limão. Aqui eu preferi a rodela de limão e o hortelãzinho, que são componentes do próprio drink. Aquele tapinha clássico, para deixar bem cheiroso o seu drink. Não basta ser bonito, tem que ser cheiroso, né? E como é um gin, umas bolinhas de zimbro para ficar bem lindinho. E tá pronto o bramble de vocês. E a dica que eu dou para vocês de utensílio, é essa taça. Olha que desenho lindo. Além de ela ser, hoje em dia, mais indicada para gin. Vê se é beleza de um drink de duas cores. Um drink de camadas. Olha que elegante para a sua piscina. E essa receita você encontra disponível no receitas.com. E aí E aí E aí E aí O que é isso?